Você... você me acha chato? Eu? Não, imagina. Eu não te acho chato, não. Te acho super legal, a pessoa mais legal do mundo. Mas eu não represento toda a sociedade, né? Então, assim, seus amigos te acham chato, a galera aqui da Academia, a sua família, a minha... Tá bom, já entendi. Eu só... sei lá. Eu achei que você não insistiu muito pra me chamar, pra ir no karaokê, né? Insistir, Binho? É um karaokê, não é um telemarketing de cobrança, não. Eu sei, desculpa, você tá certo. É que eu fico criando histórias na minha cabeça, aí eu vou pirando. Ai, fica mesmo. Você lembra aquela história que a gente fez uma vez do cowboy cibernético? É, só que não é disso que eu tô falando, são histórias que eu crio que... que não tem um final feliz, entende? Sem happy ending? É o quê? O sexo tântrico? Não... Não entendi, então. Não, amor, é o seguinte, por exemplo, Quando você foi pro karaokê, eu fiquei pensando assim... Ai, será que ele vai cantar a nossa música com outra pessoa? Loucura, né? Fiquei pensando, loucura. Loucura! Imagina, aloco! Esquece isso! Eu falei que só canto com você, eu só canto com você. Oiêêêêêê! Oi, Kelly! Oi, Johnny! Yes! É te contar que cantar Sandy Júnior com você ontem no karaokê foi o ponto alto da noite. Como é que é? Não era Sandy Júnior. Era a Vanessa Camarga. Ela confunde. Claro que é Sandy Júnior. É só ver nos meus stories. Até marquei a Sandy. Ela não viu ainda, mas Sandy Júnior de Araraquara viu e curtiu. Jonathan Rubens Rodrigues! Eu não tô acreditando. Aí falou o nome completo. Amiga, chama a Dra. Marcia. Eu preciso de uma advogada urgente. Eu quero saber... Que... Que vocês... Calma. Eu vou falar. Eu vou falar. Que... Eu tô com calma. Eu vou falar. Eu vou perguntar a vocês. Que música vocês cantaram? No fundo do coração. No fundo do meu papai. O quê? Calpinho, não. Foi um caso sem importância. Não foi o que você disse nos meus stories, Johnny? Ai! Não, não. Isso é isso, meu amor. Não fala comigo. Isso é isso, meu amor. Isso é isso, meu amor. Eu nem acredito que o Fitness Ok esse sucesso. E pensar que tinha recalcado tentando boicotar, né? Ah, sei bem como é. O Binho já está bem suado e já pode cantar a primeira música. Eu vou cantar então uma música que eu amo muito. É assim... É a nossa segunda música preferida... Ah... É a minha segunda música preferida. Eu não vou deixar você cantar a nossa segunda música que fala de um sentimento tão profundo pra gente. Ah... 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 Pois... Observe. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar, sermão me encara. Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Vem na sua cara. Hoje eu vou jogar bem na sua cara. Cheguei. Tô preparada pra atacar. E quando o grande bater eu vou quicar. Na sua cara vou jogar. Ah, ah e rebolar. Ah, ah. Tô linda, livre, leve e solta. Doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve e solta. Doida pra beijar na boca. Linda, livre, leve e solta. E eu vou jogar bem na sua cara. Achei sua performance incrível aí, viu? Finge que eu nem tô aqui. Eu só vou tomar uma duchinha ali, rapidinho. É dois palitos, tá? Tranquilo, querido. Fica à vontade. Tá. Que a gente vai ficar bem à vontade aqui dentro. Vai, vai, vai. Vai. Fica à vontade aí. Eu vou bater. Isso. Regra número um do vestiário da academia. Ninguém fala sobre o que acontece dentro do vestiário da academia. Regra número dois. Ninguém nunca ouviu falar do que acontece dentro do vestiário da academia. Regra número três. O que acontece dentro do vestiário da academia, fica dentro do vestiário da academia. Achei que você tivesse jogado fora. Ah, oi, Bruno. As flores. Ai, foi mal. Fiquei com tanta raiva que eu peguei da sua mão sem querer. Deve ser pra pessoa que tu vai sair, né? Não, não. Era pra você mesmo. Eu, antes de acontecer tudo, eu queria te chamar pra jantar. Top? Ai, que lindo. Ah, mas hoje não vai rolar. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui o tanto de ficha que eu tenho que passar pro computador. Porque o idiota do Miltinho sumiu com tudo dos alunos antigos. Eu tô... Não, não. Peraí, se eu conseguir recuperar essas fichas, você topa? Nossa, não. Se tu conseguir recuperar, eu pago o jantar e ainda te dou um beijo. Somente. Pronto. Mentira, jura? Ai, eu não acredito! E agora só falta o jantar. Tu gosta de pimenta? É que tem um restaurante baiano aqui do lado. Tem um acarajé maravilhoso. Mas é apimentado. Alô? Alô, alô. Opa, seja bem-vindo aí, Academilton aí, tá? Pode... Academia é sua. Pode fazer tudo que você puder. Menos do que não pode. Opa, seja bem-vindo aí, Academilton. Hoje é o dia do peitoral, hein? Não, não que você precise fazer o peitoral. E eu... Eu não fico aqui olhando pro peito dos outros, não. Eu sou um rapaz peitoso. Bem respeitoso. Respeitoso, tá? Então, fica à vontade aí. Foca no mamilo... Naquilo! Naquilo que você quiser. Tá bom? Nossa, que difícil isso. Bruno! Deixa eu ir aqui. Olha só. Olha só. Virei recepcionista. Tá vendo? Achei que tu tava atrás do balcão porque queria trabalhar no aeroporto. Que viajando tu já tá, né? Não, não. Eu falei com o Miltinho. Eu falei com o Miltinho. Aí ele me admitiu como recepcionista aqui. Mas é temporário. Aí eu também sou comissionado. Eu ganho de acordo com as vendas. Gente, como assim comissionado? Isso aqui nem é loja. E quem admite alguém aqui sou eu, né? Miltinho, não. Não sei se você tá lembrado, né? Opa! E aí, gente. Ô, Tuca, ainda aqui? Que que é? Não vai curtir suas férias, não, meu amor? Bem que o povo da internet avisou que tu ia querer roubar a Academilton de mim. Academilton, não. Aí, ó. Academiltinho? É. Nossa, aí parece o nome de escola infantil de judô. Já distribui panfletos aqui, ó. Pra toda a região de Bom Retiro. Avisando aqui, ó. Da minha aula inaugural, ó. Que aula inaugura? Tu vai inaugurar uma coisa que já tá inaugurada? Ô, Miltinho, tu tá roubando a Academilton de mim assim na cara dura? Que isso? Não, não, não. Você é minha prima, querida. Sangue do meu sangue. Eu quero que você descanse. Quiçá descanse em paz. Igual a dona Yolanda. Falou. É o dono da Academiltinho, sim, claro. Que aceitamos cachorros e crianças. Sem problema nenhum. Pode falar. Ô, Tuca, pode ficar tranquila, tá? Eu não vou deixar o Miltinho roubar a Academiltinho... Academilton de você. Eu sou um funcionário exemplar e isso não vai acontecer. Bruninho, tu é tão funcionário da Academilton quanto eu sou a rainha da Inglaterra. Ô, Miltinho! Você tava falando que a casa do Guarujá é babadeira, né? Babadeira. Quantos quartos tem? Tem cinco, por quê? Mentira. Peraí. Ó, vê. Binho, a gente vai pro Guarujá. Pode fazer as malas. A gente vai lá. Vamos a la playa. Ô, ô, ô. É... É... Vocês tão loucos? Essa viagem é pra eu descansar e voltar uma ser humana melhor. Se vocês forem, eu vou voltar a serial killer. Gata, você tá devendo três meses de salário pro Binho e tá querendo viajar? Calma, que eu vou pagar. Meu amor, o Binho tá passando óleo de cozinha em mim na hora da massagem. Meu triglicérides tá completamente alterado. Meu, hein? E você ainda tá precisando inovar a relação? Se meu marido Nelson passar óleo de cozinha em mim, ele vai querer me morder igual pastel. Gente, em que momento as minhas férias viraram nossas férias? Tuca! Querida, amor, tem que consertar essa descarga do banheiro. Quando você aperta, o barulho é mais alto que essa britadeira da obra aí do lado. Amiga, ainda bem que você chegou, viu? Porque a Tuca tá trocando salário atrasado por uma semana com ela na praia. Não tô, não. Não tô, não. Que isso? Tô, não. Peraí, então eu vou também. Eu vou também. Assim eu pego um adiantamento e aí já compro umas flores pra dona Yolanda. Compro uma coroa de flores. Não, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu preciso de vocês aqui? Vai todo mundo pra lá, gente? Não, pra praia não. Eu preciso de vocês aqui pro meu golpe. Quer dizer, pro meu mandato funcionar, entendeu? Você não queria curtir a sua Academilton? Academiltinho, por favor. Olha ali. Não, seja lá o que for, não importa. O que importa é que você vai ficar aqui uma semana tocando academia. Ah, tocando pro buraco, né, gente? Porque se com vocês aqui eu já tava com medo, imagina sem.